Olá, bom dia Luiz Fortes, bom dia você ligado no Balanço Esportivo. Luiz Fortes, hoje dia de Copa do Nordeste, tem River na Ilha do Retiro contra a equipe do Esporte. Começa agora com o técnico capitão. Professor, chegou o dia, segundo jogo contra o Esporte Clube Recife. Como é que está o Galo, como é que está o River para esse jogo de hoje contra o Esporte? Bem preparado, né? Fizemos todo o trabalho que podíamos fazer, o tempo que foi necessário. Logicamente, vem dessa maratona de jogos que nossos atletas estão enfrentando. Mas deu para trabalhar bem, deu para recuperar alguns atletas para trazer para Recife. E a gente espera que hoje nós possamos fazer um grande jogo e possamos sair daqui com o resultado que nos interessa, um resultado positivo. No último jogo do Esporte, eles vieram sem sete jogadores. Em compensação, o River também tinha três jogadores desfalcando, no caso Rogério, Thiago Dias e até mesmo Fabinho. Esses jogadores já podem fazer parte do alenco para o jogo de hoje, pelo menos um banco de reserva? Olha, sim, lógico que nós trabalhamos toda a situação, eles tiveram uma evolução muito boa, tanto na parte clínica como na parte física. E a gente vai contar com esses atletas, esperamos. Como você falou, o Esporte entrou com sem sete atletas, mas o jogador que veste a camisa do Esporte é uma equipe que trabalha sempre visando a primeira divisão. Então, vestiu a camisa, automaticamente ele torna-se titular, porque ele tem uma responsabilidade a cumprir. Assim também isso acontece com o River. A gente espera que, independente de ser time titular ou time reserva, que a nossa equipe possa fazer um bom jogo, que a nossa equipe possa repetir as atuações que tem feito, não só no Campeonato do Nordeste, mas também como no Piauiense. Professor, o jogo de hoje tem um significado especial? Pode ser um jogo-chave para o River continuar respirando na Copa do Nordeste? Olha, é um jogo que nós sabemos que pode nos deixar numa situação boa, dentro da tabela, com resultado positivo. Depois nós temos dois confrontos diretos, o Botafogo e, em seguida, o Fortaleza. E nós sabemos da importância desse jogo, por isso toda a concentração, por isso todo o trabalho que esses atletas vêm tendo, toda a responsabilidade da forma como eles vêm conduzindo as coisas. Então, isso é importante. Esse jogo contra o esporte hoje, com certeza, será um jogo fundamental para que a gente possa respirar na competição e, quem sabe, encostar um pouco lá no de cima. Tá certo, professor. Obrigado e boa sorte no jogo de logo mais. Obrigado. Tá certo aí. Eu comecei com o técnico capitão da equipe do River. O Gálico entre campos às 19h contra o Esporte Clube Recife pela Copa do Nordeste. Eu retorno aos estúdios do Balanço Esportivo com você, Luiz Fortes.